Hoje foram presas duas pessoas, quem são essas duas pessoas? Um ex-funcionário do Açok, esse ex-funcionário, qual foi a participação dele? Ele motivou, ele pediu participação desse outro rapaz que também já está preso no CDB da Americana. O Maicon é autor intelectual do crime, contou com o apoio do Barão e também do Vinícius que esteve no local e executou a ação propriamente dita. O Barão foi preso logo após o roubo que ocorreu aqui em Americana no dia 13, no dia 15, o Barão foi preso pela Polícia Militar sob acusação de tráfico de entorpecentes, enquanto a Polícia Militar, não sabendo da nossa investigação, acabou abordando o veículo que eles utilizaram no roubo em devedor. Na sequência, ele foi preso por tráfico de entorpecentes e permanece preso hoje. E quanto ao crime de bebedouro, lá nós temos já comprovada a participação do Barão, certo? E também a participação do Vinícius no roubo lá. Inclusive a mesma arma usada pelo Vinícius aqui foi usada por ele no roubo em bebedouro.